Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou te fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pastor vs Ateus 2, por duelo divino. Lá no canal do Purim, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Vocês estão me pedindo por um caramba esse vídeo aí nos comentários. Então bora ver essa saga aí, dessa luta desses dois doidos aí do Dio vs o Jotaro. Ora, ora, ora e muda, 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 garai. Não vai deixar seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas da poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe no esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Ora, mas vejam só. Parece que nos encontramos de novo, Johnson & Johnson. Há meses que não nos vemos e você não mudou nada, pastor filho da puta. Não importa qual seja a linha do tempo, maldito infiel. Eu sempre irei mandar você calar essa sua boca em várias giras diferentes. Peraí, como é que é? Já deu, cala a boca, fecha a matraca quando o burro fala o outro se cala. Sai pra lá com essa mesma piada, eu já te falei que até o Lázaro não vai conseguir me mudar, muda, 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 mud Speak English time stop now! Ninguém mandou reclamar do meu cabelo feito com os produtos Ivone, Otávio. Se liga no time de oxigênio do mau Pokémon, e eu já vai tomando toma 1 e toma 2 só pra ficar esperto. 1, 2, 3, 3, 2, 1, vou pra cá soltar uns punta. Pera aí, vacilão. Como é que é? Como é que cê ainda tá vivo? É tudo graças ao meu senhor ser superior, graças à minha fé, graças à minha oração. Sara, sara, coração, se não sara hoje, sara, amanhã! Prepara para ser abençoado, seu anticristo filho da fruta. Bibi, te chamei, quem se mover aqui? Soco no bucho! Rope aleatório de karatê! Vou comer suado da água benta! Não, meu Deus, tá quebrando! Minha mão direita não! Caraca, mano, muito zoado. Meu Deus. Respiração da carne assada gay de estilo tiroteira sobre essa lei! Que isso? Dança-se Jones, cê não vai acreditar no que eu sonhei. Mas eu quero ver se cê me enfrentar, vem aqui. Ou eu tô do lado de cá, ou eu tô do lado de lá. Ah, você não pode atacar o que você não vê. Eu já vou logo tirando 37 mil facas aqui de meu cu e vou lançar em sua direção. Ou então vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Até, 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 o que esse bom meu cu é meu! Segura um corte cortante, o cortador que corta coisas forçadas! E vai mais cinco, mais cartões! Meu Deus do céu, meu ouvido, socorro! Vaca linda, velho, vou levar pra minha casa fazer de enfeite. Mas quer saber, mano, vou brincar de beisebol de novo, que foi divertido antes, vai ser divertido de novo. Strike one! Poxa do caro na cabeça! Pra complementação com o Maria das Tores, vai orrar! Ai, porra! Jora, chegou, Jogachinho. Você prepara, porque a benza vai começar. Ah, é? É. Foda-se. Como dão gelo! Hoje não, hoje sim! Adiós, Alejandro! Cabrão de merda! Tô bem, gola vaca, sei lá, destruição! Já sou uma aranha, golpa no dia. Minha pau, Juvenal! Mas você esqueceu que eu tenho raio de parar o quê? Só que eu não perdo a vida, seu joelho maior! Porra! Tem igual de raspando, isso é porra nenhuma! Para a hora, senhor Jones, parece que você cometeu o mesmo erro de novo. Olha só, duas vezes, tô aqui sucando o saque do teu pai, ficando forte, cara. Olha só isso, pantes, olha só. Sangue de tamarindo na minha mão. Agora eu te mato! Quis mover, viado! Oi, meu chá! E aí, vamos, mulher! Mudá, 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 mudá! Sai de baixo! Ai! Com sua morte, eu finalmente poderei dominar o mundo! Referência bosta! Tamo sem dinheiro pra lançar outro rolo com pressão, então vai o caminhão pipa! Larga isso e vai! Parece que essa piada você não vai mudar! Mudá, 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 mudá! Esse seria o dono da boi. Surpresa, filho de rapariz! URAAAA! Quebrou! Ih, rapaz! E, ô vagina, eu tenho um recado para você. Mas o quê? Ai, ai, ai. No próximo pitstop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cabu... Ai, olha minha mão, ai, 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 olha a moto. Bom, gente, tá aí o canal do Purim trazendo mais uma dessa luta doida aí agora com o Diodes Antigo. E esse Diodes Antigo eu não assisti ainda, mas, mano, eu fiquei feliz de não ter assistido porque a animação atual tá bem melhor. É claro que, assim, teve alguns momentos aqui, eu até achei que pra animação antiga, alguns movimentos, assim, tava bem maneiro, assim, bem realista, tá ligado? Assim, o movimento dos personagens, tava muito da hora, bem animado. Mas, cara, o reboot é bem melhor. Mas, caraca, esse cara deve ficar com uma dor na garganta que eu vou te contar, meu irmão. Ele deve beber um trilhão de litro de água, meu irmão. Às vezes não. Bom, gente, aí eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal ou de outros, você já sabe como é que funciona, é só deixar nos comentários. E se tiver likes e ups e comentários iguais ou se eu pedir na mesma coisa, é o que eu estarei trazendo pra ver com vocês, beleza? Então, antes disso aí, eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos para vocês todos os dias. No caso, de segunda a sexta-feira, de um a dois vídeos, tá? Tô tentando trazer dois vídeos aí, mas não dá, só um já tá aí, tá? Então, é claro também, você também que é inscrito no canal, que também me dá esse mesmo apoio, deixando seu like, compartilhamentos e comentários. E a galera da Twitch também que me acompanha. Eu ainda não consegui voltar pra lá, mas eu não sei se eu tô falando isso agora, eu de repente já voltei, eu não sei, enfim. Mas, né, semana passada foi meio complicado pra mim, mas eu já devo ter falado alguma coisa sobre isso. Enfim, mas eu não sei o que eu tô falando de novo. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Muito obrigado, até a próxima e valeu! Oh, Jotaro, eu já falei pra você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você, não me inscreverei. Oh, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Ah, é? Toma, é? Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! É, como é que faz pra se inscrever mesmo? Arregou. Alessandri Manria. BAAAAAAA